Na Semana do Meio Ambiente, a Subsessão de Santos está sediando uma série de palestras, do dia 6 a 8 de junho. E o tema principal é a década da ciência oceânica, temas ligados aos oceanos. Não deixe de conferir. Na Semana do Meio Ambiente, importantes palestras são realizadas na Subsessão de Santos. E eu estou conversando com a doutora Luciana Blanco, que está comandando, ela é presidente da Comissão do Meio Ambiente, e está comandando essas palestras. E o foco das palestras são os oceanos. Algo de extrema relevância, e que no nosso ciclo não é tão abordado. Agora vai ter um foco maior, né? É isso mesmo, Sérgio. Que estejam todos conosco aqui hoje, terça e quarta, a partir das 19h. É a ONU que chamou atenção para isso, decretando a década da ciência oceânica. Então, nada mais do que dentro dessa década a gente debater esse assunto, e mais, muito mais do que isso, focar nas soluções. É por isso mesmo que nós trazemos aqui, durante esses três dias, não só especialistas, técnicos no assunto, mas também responsáveis do governo e aquelas pessoas interessadas, porque o cidadão pode fazer muito também por isso, né? Nós temos um bioma incrível nos oceanos. Nós vivemos aqui diretamente conectados ao oceano. E para os próprios empresários, nós temos muito descarte equivocado. Nós fizemos uma caminhada ontem muito bacana, e em apenas um quilômetro, Sérginho, nós ganhamos uma quantidade horrorosa de resíduos, né? Então, assim, ainda precisamos falar muito sobre esse assunto. E mais do que isso, falar sobre novas tecnologias, falar sobre o que você pode fazer da sua casa, e conhecer mais e mais sobre esse assunto e lidar com ele. É, isso aí é o futuro. A limpeza dos oceanos depende de nós, e é para garantir as futuras gerações. Eu quero agradecer a doutora Luciana, uma boa palestra para todos. Vamos conversar agora com o nosso secretário, o secretário municipal de Santos, do meio ambiente, o doutor Marcos de Boni. Nós vamos conversar numa semana tão importante que é a semana do meio ambiente, embora tivemos que estar atentos ao nosso meio ambiente, mas ganha destaque em temas importantes que outrora não eram falados, como o oceano, passam a ter uma voz forte, né? Exatamente. A gente tem que ter uma preocupação especial, né? Cada vez mais o homem age e despreza, negligencia aquilo que faz com relação ao meio ambiente. O meio ambiente é um aspecto bastante amplo. Para alguns é apenas uma relação de ecologia, né? O homem, a natureza, essa relação sempre precisa estar equilibrada. Faz parte da nossa Constituição Federal, no artigo 225, este equilíbrio já consta na nossa lei máxima. E nós podemos entender que, em algum momento, sempre há a ação do homem. Ou seja, se nós, de alguma maneira, não medirmos, não educarmos, não tivermos leis que sejam rígidas, né? Nós não podemos estabelecer justamente essa tutela que foi concedida ao equilíbrio, né? Realmente, a gente precisa notar em cada gesto, em cada ação pública, inclusive, ou empresarial, que o meio ambiente, ele tem uma influência direta na nossa existência, na nossa saúde. E, na verdade, eu entendo, e é uma questão, uma reflexão, que as próximas gerações, os próximos empregos, estarão remediando, na verdade, arrumando o que nós bagunçamos. Então, imagina que os oceanos, por exemplo, serão técnicas para limpezas dele. Eu acho que o senhor também vai nessa linha? É, a gente tem trabalhado há muito tempo com as consequências. Na realidade, são consequências de décadas de descaso. O que a gente busca agora é corrigir, realmente, e trabalhar de uma maneira que possa prover a limpeza. A cultura oceânica, a década dos oceanos, são justamente conceitos que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Nós, cada vez mais, precisamos entender de que forma nós influenciamos a saúde nos oceanos. Ou seja, num ambiente urbano como o Santos. Nós precisamos, de alguma maneira, proteger os nossos canais de drenagem, colocar eco-barreiras para que o lixo não chegue até a praia, identificar as fontes de resíduo. Isso faz parte de uma ação estratégica de redução do lixo no oceano. Então, nós precisamos limpar, mas precisamos também evitar que o lixo continue dinamicamente sendo acumulado no oceano. Isso é proteção da vida, tanto marinha quanto a nossa. A tecnologia vai fazer a sua parte, vai estar auxiliando essas novas técnicas para a limpeza dos oceanos. Tocou no 225 da Constituição, ele teve ali, em 88, aquele momento educativo, mais de algo que só tínhamos uma, acho que em 70 e pouco, nós estivemos em Estocolmo uma, em 72, você me falha a maior, mas em 88 é que veio realmente o artigo que veio direcionar e dar educação às pessoas sobre o meio ambiente. Talvez seja um momento de ampliada, uma restaurada na Constituição e trazer mais coisas mais claras para todos nós. Olha, periodicamente a gente precisa de puxões de orelha, porque a natureza humana é predatória mesmo, né? Então, você falou muito bem, né? A Convenção em Estocolmo, que aconteceu na década de 70, depois a Constituição em 88, nós tivemos a Rio 92, nós tivemos o Acordo de Paris em 2015, nós temos a determinação do Pacto dos Países, 193 países, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente precisa puxar a orelha mesmo, né? De todos, de todos, de fazer até uma autocrítica de quanto que a gente realmente está influenciando nisso. A Constituição, ela é plena quando ela fala de equilíbrio ambiental, social e econômico. Ela é plena, mas nós precisamos sim ter aferições de quanto que nós estamos cumprindo as leis vigentes, quanto que a indústria está cumprindo, quanto que o poder público está metricamente entendendo o seu papel, quanto que a população está fazendo uso dos seus direitos com relação à logística reversa. Então, a gente precisa, de alguma maneira, diminuir os custos. Os custos, para todos nós, para mim, para você, de reparação, tudo isso custa, está saindo dos nossos bolsos, dos nossos impostos, reparar a negligência do coletivo. Então, nós precisamos juntos, através de um marco legal, entender qual o papel de cada um e cobrar efetivamente isso. Para finalizar, na verdade, hoje, essa semana que está acontecendo nos Estados Unidos, o Joe Biden está liderando uma agenda importante e vamos ser signatários dessa agenda, mas, só para finalizar, não atrapalhar muito o secretário, com relação à nossa transição na questão portuária, nós que agora estamos, talvez, indo para um outro momento do Porto de Santos. Como um secretário e como santista, como você vê essa transformação? Olha, eu vou te falar, eu sou homem de fé. Então, eu gosto de crer que as pessoas vão buscar bons caminhos. A relação porto-cidade já é uma relação estabelecida há mais séculos, né? Então, nós vivemos aqui. A cidade depende do Porto. O Porto nos traz emprego, nos traz divisas, nos traz recursos. Então, a cidade depende mesmo. O que a gente não pode ter é um muro separando duas administrações. A administração precisa ser conjunta, a administração do município e da autoridade portuária. É o que eu sempre prego, é o que eu gosto de entender, que essa influência, ela é construtiva e positiva. Então, seja no modelo atual ou seja no modelo proposto futuro, que a gente possa manter o diálogo. O diálogo e o respeito entre as administrações. Muito obrigado pelas palavras e boa palestra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti